Fluminense já em campo, Fluminense fazendo uma ótima campanha O torcedor trazendo o seu cartaz Nós vamos ao gramado com outras notícias do Fluminense, Roberto Sander Faz alguma notícia sobre essa possível mudança tua lá para Portugal ou não? Não, não tem notícia ainda não, isso tem que resolver na sexta-feira Quando decidirem o presidente do Benfica E se o candidato que está querendo me contratar vencer Ele deve entrar em contato com o presidente do Fluminense E aí se o Fluminense me liberar, a gente vê o que é melhor para mim Há uma proposta de cerca de 6 milhões de dólares Você não acha pouco pelos padrões do futebol hoje em dia? Olha, isso eu não posso falar sobre isso Quem tem que ver isso é o presidente do Fluminense Ele acha que isso é um bom preço para mim, eu não tenho o que falar Newton é um lateral que apoia bastante Caiu, chamou a falta, ela foi marcada, falta a favor do Santa Cruz Você está revendo a falta cometida pelo Magno Alves Magno tocou de primeira, devolução de cabeça para o Magno Alves Magno Alves briga, ganha Newton sai com a bola dominada para o Santa Cruz Marcão recuperando a bola para o Fluminense Achou espaço, achou Donizete Amorim Lançamento para a velocidade do Magno, ele faz o toque no meio Vem o Fluminense, ótima saída do João Carlos Chegando antes do Rony E essa é a postura que o técnico Valdinho Espinosa quer do time A marcação aqui na saída de bola do Santa Cruz Precisa a saída do João Carlos César aparece bem na cobertura Fabinho Vai para Marcão Zero Fluminense, zero Santa Cruz Copa João Avelange Fluminense com a segunda melhor campanha com o mundo de campo 81,5% de aproveitamento jogando aqui no Maracanã A ponte preta tem 83,3% de aproveitamento E vem o Fluminense tentando o primeiro gol Olha a sobra Gol É do Fluminense Magno Alves Agora artilheiro isolado da temporada 2000 no Fluminense Magno Alves marcando seu 24º gol no ano 1 para o Fluminense Magno Alves Zero para o Santa Cruz Jogada do Rony pela esquerda procurando o Magno João Carlos deu rebote E o Fluminense fazendo 1 a 0 Com 8 minutos no primeiro tempo, Júlio Eu acho que era tudo que o Espinosa estava querendo Mas um detalhe na metida de bola do Jorginho Que achou o Rony sem marcação E o Rony deu sorte porque quando ele bateu para o gol A bola iria na mão do goleiro João Carlos Só que ela pegou na linha da carro ali Aí complicou a vida do João Carlos Porque ele bateu roupa e o Magno Alves com seu oportunismo fez 1 a 0 Roberto Sander Esse foi também o 12º gol do Magno Alves na Copa Jovelange Em 18 jogos disputados Então não conhece, Luiz 1 para o Fluminense Zero para o Santa Cruz Último toque do Magno Alves Magno foi comprado no início de 98 por 800 mil reais É isso, Roger, com 22 anos Com um futuro grande pela frente Pelo que ele já apresentou até agora E pelos números que a gente tem visto no mercado É um preço bem abaixo daquilo que ele pode valer Principalmente para o mercado europeu O segundo do Fluminense vai Lançamento para o perigoso Robson Vem o Robigol com a bola dominada Bateu cruzado Olha o gol do Santa Cruz Marcialando É do Santa Cruz Roger faz ótimo lançamento Para o Magno Alves Chute cruzado na direção do Rony Júnior O Fluminense tem que ir lá jogar seu jogo Independente do que o adversário esteja fazendo Lançamento do Roger ótimo Magno Alves de cabeça Olha o gol Para fora Tiro de meta E fica sentindo o Magno Alves A entrada do goleiro João Carlos Lançamento preciso Perfeito O Magno tocou de cabeça para fora Tomou uma trombada ali do João Carlos Tostão Na hora que ele pulou né Excelente a metida de bola do Roger Luiz Rui Guilherme A quarta árbitra A Marta Vasconcelos Está em dúvida se o cartão amarelo Foi para o Wilton 16 Conforme anunciou o placar do Maracanã Ou se para o Marcelinho 18 No intervalo do jogo a gente tira a dúvida ali Com o hábito Éber Roberto Lopes Perfeito então Rui Um para o Fluminense Um para o Santa Cruz Sport TV Premier Na Copa João Avelange Você confirmou O Gama e o Atlético Mineiro Vão empatando por 0 a 0 Jorginho Levantou a cabeça Fez o lançamento Bola ruim para o Magno Alves Sport TV Premier Na Copa João Avelange Paulo Cesar divide Magno Tonizete Rony pediu e recebeu na direita Fez o cruzamento Tonizete chegou atrasado na dividida Cesar Condição legal Magno Alves Matou no peito Ajeitou Bateu GOOOOOOOL É do Fluminense Magno Alves de novo A zaga bobeou Magno Alves recebeu em condição legal Matou no peito e fez o segundo dele O segundo do Fluminense Fluminense 2 Santa Cruz 1 Magno Alves Júnior Duas bobeiras né Luiz Da zaga né Que demorou a sair na bola rebatida Ficou o jogador pelo lado direito Exatamente Ficou o Wellington O Wellington que deu condição ao Magno Alves E o Magno Alves bateu uma bola de bate pronto né Por isso que ela saiu com força Mas pela distância Mas pela distância dobrou a mão do João Carlos ali Era uma bola defensável essa aí Mas aproveitou bem o erro do adversário O Fluminense já colocou a vantagem Você tem ainda nenhuma dúvida não É nenhuma dúvida não Vocês falaram tudo Foi muito bem o Roberto Brades O assistente número 1 aqui Observou que um jogador do Santa Cruz Não saiu Saiu parte da defesa e um ficou lá atrás E foi justamente esse jogador Que deu a condição legal Pro gol do Fluminense Roberto Sander Com o Magno Alves Chega seu décimo terceiro gol Na Copa Jovelange Se aproximando bastante aí Do artilheiro Dio e do Goiás Faz o cruzamento de primeira Pro Magno Alves Ótima saída de João Carlos Ele achou espaço pela esquerda Levanta a cabeça Faz o toque no meio Saiu do gol João Carlos E a bola é dele Faz o lançamento pra velocidade Do Magno Alves Balnei chega no lance Escanteio para o Fluminense Não precisa você tecnicamente Ser uma sumidade né E o Marcão é uma prova disso Você vê aí o Fernando Diniz Que entrou no lugar do Roger O Fluminense vai chegar a 34 pontos A sobra é do Robson Cara a cara Bateu Murilo Salvando o Fluminense Com uma grande defesa Robson ficou cara a cara Quase empatou o jogo Reveja Robson Bateu forte Murilo defendeu o Júnior É reflexo do Murilo né Ele entrou sozinho Luiz Quem são Faltou um pouquinho de tranquilidade Ali pra fazer esse gol Ô Luiz Aconteceu um fato Realmente inusitado Aqui na área do Fluminense O César está expulso de campo Depois desse lance Ele discutiu Asperamente com o Paulo César E deu um soco Um tapa no jogador do Fluminense No Paulo César O César Número 3 do Fluminense E o árbitro não teve dúvida Cartão vermelho para o César Um lance realmente lamentável Tá certo o árbitro Absolutamente certo Ele não pode permitir De forma alguma Mesmo sendo jogadores Da mesma equipe Agiu corretamente o árbitro Vamos ver aí o colombiano Faustino Asprilha Falta a favor Do Fluminense Cartão vermelho Marcelinho já tem o amarelo Ele já tem cartão amarelo Vai receber o vermelho Cartão vermelho para Marcelinho Agora os dois times Com dez jogadores Cláudio Vinícius Certeira Agora o árbitro agiu corretamente Foi uma entrada por trás A que eu me referia no primeiro tempo Porque ele não tomou assim Uma atitude mais veemente Agora ele agiu corretamente Aplicou o cartão amarelo O jogador já tinha O cartão amarelo recebido no primeiro tempo Aplicou corretamente o cartão vermelho O bobeiro também do Marcelinho Uma falta no meio campo Sem necessidade também Bastava ele cercar o jogador do Fluminense Que a bola inclusive Não estava à sua frente Não tinha nenhuma jogada de perigo Acho que aquela preocupação do Spinoza Agora vai diminuir Porque saiu justamente um homem Desse setor de meio campo Aí talvez agora Dez contra dez Com o espaço Luiz Aí o Fluminense vai ter uma vantagem Porque tem dois jogadores De muita velocidade Rony e Magno Alves Emerson cobra a falta Olha a chegada do Fluminense Com o Magno Ajeitou Puxou para o meio Magno Alves Gol É do Fluminense É dele Do artilheiro Magno Alves Um lindo gol de Magno Alves O terceiro dele O terceiro do Fluminense Fluminense 3 Santa Cruz Um lindo gol júnior É desde o lançamento Do Emerson Que jogou ela no peito Do Magno Aí depois ele Se encarregou Dessa boa fase aí Soltou a canhota Sem chance Para o João Carlos Está aí Vice artilheiro do campeonato Meu amigo Pouca coisa não Gol É do Fluminense Rony Rony Quarto gol Fernando Diniz Fez o cruzamento O Rui Citou esse lance A bola pegando na mão Do Fabiano Na sequência do lance O Marcílio tocou Magno Alves Fez a assistência Deixou o Rony Cara a cara Fluminense 4 Santa Cruz Um Júnior Boa jogada Está aí o Fernando Levantou a cabeça Jogou A bola não foi cortada Aí depois a briga Você vê Ele chutou a bola O Magno E depois ainda voltou Aqui Luiz Para fazer esse passe Aquele futebol Solidário Que a gente Vinha falando Está aí o Rony Acertou Dequela diagonal Ali que não tem Não tem goleiro Que dê jeito Ainda mais Quando ela vai Quicando na frente Certeira Foi bola na mão Ou mão na bola É na minha avaliação Houve mais a falha Do jogador De Santa Cruz E com isso Fez com que a bola Tocasse na sua mão Ao meu ver Totalmente involuntário O Rui observou bem Mas para mim Involuntário Não houve o pé 4 Fluminense 1 Santa Cruz Nessa festa Da torcida Fluminense Já de uma certa forma Magno Alves Fluminense 5 Santa Cruz 1 Júnior Por que a base Da rapidez Não tem mais sobra Na defesa Do Santa Cruz Conheço jogadores Do Fluminense Que tem velocidade Fazendo Essa triangulação Essa tabela Vão sair na cara Do gol Toda hora Roberto Sander Vibração total Botou na frente Botou na frente Ajeitou Bateu Defende João Carlos Hoje a bola Está procurando Magno Alves 5 para o Fluminense 1 para o Santa Cruz Tabela pela direita Sai o cruzamento Magno Alves Ajeitou Bateu Gol É do Fluminense Quinto gol De Magno Alves Fluminense 6 Santa Cruz 1 A bola Não está procurando Por ele hoje João Eu não vou dizer Mais nada Você disse tudo Né Luiz Mesmo que ele não Queira A bola está Caindo na frente Dele Mas aí Tem que aproveitar Até porque Luiz Alguns meses Atrás Né Essa mesma Torcida Que hoje Né Reverenciou Magno Alves Com esses 5 gols Foi a mesma Que Né Cansou de sacrificar O pobre do Magno Quando ele perdeu Muitos gols Durante uma fase difícil Que ele passou Acho que ficou 10 jogos Né Chegou a ficar 12 partidas De 19 de abril Até o dia 31 de maio E anteriormente Ficou essas 10 Que você citou É justamente Está aí longe Ele tem que aproveitar Esse momento Para Para desfrutar Disso tudo O interesse do Benfica É no atacante Roger do Fluminense O Roger poderia ir Para lá E o Fluminense Contrataria o Asprila Para dar uma satisfação A torcida E aí Júlia São as histórias Rui As histórias Rui Quer dizer As peças vão se encaixando No quebra-cabeça Montaram quebra-cabeça Aí você está decifrando Ele aí É Quem viver 6 Fluminense 1 para o Santa Cruz